Sim, é normal. Às vezes a gente fica com um bloqueio criativo e não sabe o que construir no Minecraft. E às vezes a gente tá jogando tanto no nosso mundo que a gente fica um pouco de saco cheio e não sabe muito bem o que a gente pode fazer. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe 13 coisas legais pra você construir no Minecraft quando tiver entediado. Eu espero que vocês gostem aqui desse vídeo, porque o meu objetivo é te ajudar a desbloquear sua mente e voltar a ter aqueles momentos maravilhosos que a gente tem com o Minecraft. A gente sabe que o mundo é respeitável quando ele tem uma feira de troca. É muito comum a gente fazer aqueles locais onde a gente vai fazer trocas com os aldeões, né? A gente chama de trading hall ou hall de trocas, enfim, ou shopping, chame da forma como você quiser. Mas o fato é, uma coisa muito legal do Minecraft é quando você consegue associar a função, que é troca, com o design, né? Que é a construção. Então, uma coisa que eu te indico é você fazer uma feira de troca, igual aquelas feirinhas, mas adaptar a temática do Minecraft. Sabe aquelas feirinhas que você vai comer pastel ou que você vai comprar artesanato? Então, você pode fazer a mesma coisa, só que no Minecraft. E cada cabaninha, cada lugar ali, você vai utilizar um tipo de troca diferente. Então, você pode colocar vários aldeões perto e fazer uma boa feira de troca, em vez de colocar numa sala fechada. Isso vai deixar o seu mapa muito mais bonito e muito mais prazeroso de ir fazer troca com os aldeões do que simplesmente colocar eles em um cubo fechado. Agora, você tem que tomar bastante cuidado com os mobs, né? Porque aldeão e zumbi não combinam muito bem. E por falar em aldeão, a gente tem as nossas torres de vigia. As vilas são sempre atacadas por zumbis, que estão doidos pra infectar os seus aldeões e torná-los seres inúteis e hostis. É muito chato quando o seu melhor aldeão é transformado em um zumbi, mas o bom é que você pode curá-lo e aí ele vai voltar com descontos. Mas uma boa forma de você proteger a sua vila e deixar a sua vila também muito mais bonita é construir uma torre de vigia, aquelas torres que são altas, onde você vai conseguir enxergar da onde os zumbis estão invadindo e ter vistas panorâmicas maravilhosas da sua região. E por falar em vistas panorâmicas maravilhosas, o nosso terceiro item é um moinho. Se você fez uma fazenda no seu mapa, você vai precisar de um bom moinho. Até porque se não tem moinho, você não tem uma fazenda. Mas brincadeiras à parte, eles servem pra decorar o seu mapa e deixar a sua fazenda com muito mais cara de fazenda mesmo. E se você gostar de redstone, você ainda pode colocar um grande relógio em cima desse moinho pra te falar quando estiver escurecendo. Além disso, é um ótimo lugar pra você também ter uma vista muito bonita do seu mapa. Nosso próximo item é mais decorativo, mas ele também é muito legal. Se você estiver completamente entediado e tá afim de deixar o seu mapa muito mais bonito e interessante, tá na hora de você fazer um vulcão. Eles são grandes e podem ser vistos de longe, além de você deixar o seu mapa mais bonito e um outro lugar que você pode usar pra jogar seus itens inúteis fora. E o lado bom é que uma construção como essa vai te dar muito pedregulho pra você utilizar depois, né? Porque você vai ter que cavar bastante. O fato é que vulcões são muito bonitos, principalmente porque tem um contraste legal com a lava e deixam o seu mapa muito mais interessante. E por falar em construções que deixam o seu mapa muito mais interessante, a gente não pode esquecer das pirâmides. Eu gosto muito de construir diferentes biomas no Minecraft, porque cada bioma tem a sua identidade. E é claro que quando a gente pensa no deserto, a gente pensa em camelo, em cacto, também pensamos em pirâmides. E as pirâmides podem ser usadas apenas como um local de decoração, ou melhor, como também um local pra você colocar farms ou até um centro de troca. Imagina fazer uma vila desértica dentro de uma pirâmide. É muito legal. E você também pode fazer um sistema cheio de traps pra poder armazenar os seus itens. O fato é que pirâmides são bem bonitas e divertidas de se fazer, principalmente com os amigos. E também vai te dar uma boa vista do seu mapa. Agora, se você quer uma coisa diferente e também divertida, tá na hora de você fazer um labirinto no seu mapa. Antigamente era muito comum que castelos ou pessoas que tinham muito dinheiro terem labirintos em casa. É uma forma também até de demonstrar poder, eu acho, né? Afinal, não é todo mundo que tem um labirinto no seu quintal. Mas o fato é que no Minecraft você pode usar os labirintos como uma forma de decoração, é claro. Mas também pra esconder seus itens mais preciosos e até um minigame pra jogar com seus amigos. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis. Veja o nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. Uma das minhas construções mais marcantes da minha infância foi o farol que o Vinicius XIII fez. E eu sempre gosto de falar de faróis nas praias. Muitas farms, elas precisam ser feitas no mar. Perto de todo o mar, existe uma praia te esperando. E os faróis são símbolos muito bonitos pras suas praias e também pra direcionar a sua viagem de volta pra casa. É lógico que hoje muita gente gosta de ir pelo Nether porque é mais rápido. Mas tem jogadores que, assim como eu, gostam de ficar aí voando e conhecendo o seu mundo e construir um farol que emite luz também é algo legal que você pode fazer com redstone pra deixá-lo ainda mais interessante. E por falar em interessante, castelos. Eu acho os castelos lindos, principalmente pra serem grandes casas onde você pode construir várias outras estruturas dentro, como sistemas de baús, farms e colocar decorações sensacionais. Mas existem vários tipos de castelos no Minecraft, desde os pequenos até os gigantes. Então você pode ficar à vontade pra fazer também um castelo pequeno aí, simplesmente algo decorativo. E é uma ótima forma de deixar a sua base muito mais completa, protegida e bonita. E por falar em bonita, é comum a gente ter vários tipos de construções espalhadas pelo mapa. E aí você tem que ir de um ponto a outro e nessa distância você só vê aí árvores e montanhas e nada feito por você. Então uma forma de você popular esses lugares e também ser muito útil é construir uma taverna. Porque você pode deixar nessa taverna itens úteis, caso você morra você consiga acessar essas tavernas que estão distribuídas no seu mapa. E aí você pode ter ali armaduras básicas, você pode ter foguetes, elaitras, comida, cavalos, itens à sua disposição pra você nunca mais passar mal quando você morrer longe de casa. E por falar de casa, eu gosto muito de olhar pro céu, ver as nuvens, mas também ver outras coisas. Eu lembro bem, há um tempo atrás, quando eu construí um zeppelin lá no Minecraft, na minha série do Java, quando a gente atingiu um número gigantesco de inscritos. Mas você também pode construir um balão de ar, que vai deixar o seu céu da sua base muito mais bonita, além de marcar que você tá chegando perto da sua casa. É muito legal, antes de chegar da sua casa, você ver vários itens no céu, várias coisas pra mostrar ali que você realmente tá chegando em casa. Isso deixa o seu mapa muito mais bonito e prazeroso de jogar. Agora, uma outra coisa que todo mundo usa é o Portal do Nether. E o Portal do Nether não precisa ser só um quadrado ou um retângulo roxo. Ele pode ser muito mais do que isso. O Nether é uma das dimensões mais charmosas do Minecraft. E é bem comum irmos lá pra catar quartos, netherite, entre outros recursos preciosos. E o melhor é ir pra lá em grande estilo. O Portal do Nether em formato de espada é uma das construções mais famosas e bonitas do Minecraft. E é claro que você pode pensar em vários outros formatos legais, mas deixar o seu Portal do Nether muito mais bonito, além de legal, é útil. Porque você vai utilizar muito esse portal. E eu tenho certeza que isso vai aumentar o seu prazer e a sua vontade de jogar Minecraft, porque o seu mapa vai ser muito mais bonito. E lembra que eu falei pra você sobre as fazendas? Então, se você tem uma fazenda, você tem que ter um moinho e você tem que ter um celeiro pros seus animais. E se você, assim como eu, gosta de fazendas no Minecraft, você vai precisar de um celeiro. Os celeiros são muito bonitos e úteis pra você armazenar cavalos, itens e construir farms subterrâneas. Por mais que Minecraft seja um jogo onde você pode criar várias farms, você pode decorá-las pra deixar o seu mapa ainda mais interessante, ao invés de simplesmente sair criando um tanto de farm louca por aí, né? De deixar elas expostas no seu mapa, que deixa tudo muito feio e sem graça. E uma outra coisa que é bem útil é um ponto de mineração. Minerar no Minecraft é a mesma coisa de respirar oxigênio na vida real. É normal você ter que ir minerar pra encontrar bons recursos. Ainda mais agora com as grandes cavernas e novos biomas. Cavar um buraco pra baixo é prático, mas bonito mesmo é você ter uma boa entrada pras suas escavações. Então é isso pessoal, comenta aqui embaixo quais são outras coisas que você gosta de construir pra poder inspirar outras pessoas da nossa comunidade. E se você gostar desse tipo de item, eu vou fazer uma parte 3, 4. Então deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal. E lembre-se, pra você ter um dia nota mil é só com o vídeo do Dio. Me ajude a chegar na marca de 200 mil inscritos até o meu aniversário pra eu ganhar esse presentão. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho